Desfruta da viagem 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 Siga em frente Desfruta da viagem 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 Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem. 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 Fizemos uma boa viagem.